Essa semana acontece no Supremo Tribunal Federal uma audiência pública que vai tratar das torres de transmissão de energia elétrica instaladas em áreas residenciais. Quem preside os debates é o ministro Dias Toffoli e ele conversou com a repórter Juliana Neiva. Acompanhe. A ação surgiu de um grupo de moradores de São Paulo. Aqui no Supremo, o relator é o ministro Dias Toffoli com quem eu converso agora. Ministro, qual foi a polêmica levantada pelo recurso extraordinário do qual o senhor é relator e que motivou e deu a necessidade da convocação dessa audiência pública? As associações de moradores entraram com uma ação civil pública na Justiça de São Paulo alegando que os campos de transmissão de energia elétrica afetavam a saúde pública. Trouxeram estudos, trouxeram legislações de outros países, especialmente uma legislação da Suíça e que essa legislação estabelece um limite de uma radiação eletromagnética de até um microtesla. É uma categoria de medição dessa radiação iônica das linhas de transmissão de energia elétrica. Acatou essa ação, esse pedido, esse pleito dessas associações e determinou que a Eletropaulo então tomasse providências para reduzir o número de, o índice, melhor dizendo, reduzir o índice de radiação iônica eletromagnética dessas linhas de transmissão. Essa decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça e do acordo do Tribunal de Justiça houve o recurso extraordinário ao Supremo, ao qual foi dado repercussão geral. Diante da discussão colocada no recurso, que é da Eletropaulo, ou seja, da empresa que faz a distribuição de energia elétrica em São Paulo, ela trouxe como argumento de que aquilo que foi aplicado pela Justiça de São Paulo não poderia ser aplicado a uma tecnologia já existente, que é o princípio da precaução previsto no artigo 225 da Constituição Federal. A Eletropaulo alega inicialmente que esse princípio seria aplicável às novas tecnologias. Por outro lado, também trouxe estudos e trouxe referências da Organização Mundial de Saúde e de uma comissão internacional de proteção à radiação que trata de um limite mais amplo do que aquele que foi fixado pela Justiça de São Paulo, de até 83 microtesla, e argumenta então que as suas linhas de transmissão estariam dentro deste padrão aceitável internacionalmente. Que ponto da análise do senhor, quando o senhor se deparou com o recurso, que o senhor viu a necessidade de se convocar a essa audiência pública? Exatamente por envolver dados bastante técnicos relativos a estas questões dos níveis de radiação, até que ponto isso afeta ou não a saúde. Então nós estaremos ouvindo técnicos de várias áreas, da área de saúde, da área de ciências, da física, da área da engenharia elétrica, enfim, estaremos ouvindo exatamente profissionais para que possam trazer subsídios sobre essa tecnologia que é já usada, é utilizada e as razões pelas quais deveriam ou não ser mantida a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. De que forma que uma audiência pública começa, pode acrescentar no trabalho dos ministros que participam desse julgamento? Exatamente trazendo elementos que são fora do campo jurídico. O debate jurídico se dá em torno do princípio da precaução, que é um princípio bastante amplo. Ou seja, tem-se no artigo 225 da Constituição Federal que tudo aquilo que afeta o meio ambiente pode vir a ser vedado pelo Estado em razão da possibilidade de algum dano que venha a ser estabelecido, seja ao meio ambiente, entendido aí o meio ambiente como um todo, inclusive a saúde das pessoas. A lista de participantes inscritos é bastante extensa. O senhor se surpreende com esse interesse em volta desse tema, ministro? É um interesse de todos, porque nós temos aí só no que diz respeito ao Estado, vários setores do Estado. Nós ouviremos técnicos do Ministério da Saúde, da ANEEL, nós ouviremos técnicos indicados também pela Eletropaulo, pela Associação dos Moradores, pelos dois polos da ação e também por órgãos de Estado. Foram convidados também representantes da Organização Mundial de Saúde, enfim, para ouvir todos os aspectos técnicos que possam subsidiar uma melhor decisão por parte da Justiça. Até porque isso pode implicar, inclusive, no que diz respeito às técnicas de ampliação do sistema das linhas de distribuição em todo o Brasil, implicando, inclusive, eventualmente, em repasse de custos a todos os cidadãos brasileiros. Agora, ministro, qual é o trâmite depois da audiência pública? É redigido um documento? Como é feito esse trâmite do resultado das exposições da audiência pública? Após a oitiva da audiência pública, que se dará em três sessões, quarta, quinta e sexta-feira, nós teremos aí, então, a íntegra desses debates sendo juntada aos autos e disponibilizado a todos os ministros. A partir daí, nós remeteremos o processo à Procuradoria-Geral da República para que ela, então, ofereça o seu parecer sobre o caso. Após o retorno dos autos da Procuradoria-Geral da República, nós iniciaremos o estudo, já com todos os subsídios, para a elaboração do nosso voto. Bom, ministro, muito obrigada pela entrevista e por nos receber. Eu que agradeço. Essa audiência pública sobre torres de transmissão, convocada pelo ministro Dias Toffoli, acontece amanhã, quinta e sexta-feira, a partir das nove da manhã, e você acompanha tudo ao vivo na TV Justiça.